Música Olá, no ar notícias e você confere agora os fatos que são destaque na região. Música Congonhas e região celebram neste domingo a 25ª edição do dia nacional da Congonhas Nacional da Juventude. As comemorações servem de incentivo aos grupos jovens a refletirem sobre temas de relevância sociocultural. Este ano a temática é a violência. O encontro tem como eixo temático o jubileu de 25 anos. Tema, celebrando a memória e transformando a vida. E com o lema, juventude, muita reza, muita luta, muita festa e marcha contra a violência. Veja a programação. Domingo, dia 31. A programação terá início às 9 horas na Praça da Matriz e em seguida passeata até o ginásio poliesportivo, onde várias atividades serão desenvolvidas. Uma missa será celebrada às 10 horas no ginásio poliesportivo e em seguida será servido um café. A programação inclui shows com músicas populares e cristãs, apresentações teatrais e debates. Participam jovens de cidades da arquidiocese de Mariana, como Ouro Preto, Mariana, Itabirito, Conselheiro Lafayette, Entre Rios, Piranga, Barão de Cocais, Ouro Branco, entre outras cidades. Os Grêmios Estudantes de Congonhas também confirmaram presença. Estima-se que mais de 2 mil jovens irão participar das comemorações na região. Depois de muitas promessas, foi inaugurado na última terça-feira outro trecho do novo viaduto Márcio Rocha, que substitui o Viaduto das Almas. A estrutura que recebeu recursos do PAC e Programa de Aceleração do Crescimento no valor de 60 milhões é composta de dois viadutos paralelos com 460 metros de comprimento e 21 de largura. O novo viaduto foi edificado em linha reta e oferecerá muito mais conforto e segurança aos 15 mil motoristas que trafegam diariamente nesse trecho da rodovia. O viaduto Vila Rica, que agora deixa de integrar o traçado da BR-040, foi inaugurado por JK em 1957. O local já foi palco de vários acidentes e possuía também o apelido de Viaduto das Almas, devido ao nome de um riacho que corre abaixo de sua estrutura. E a Justiça do Trabalho condena o município de Caeté a pagar indenização no valor de 10 mil reais a funcionário público. Veja por que na reportagem a seguir. Era uma vez uma cidade mineira a 50 quilômetros de Belo Horizonte chamada Caeté. Eu acredito que é o nome de uma pedra, não tenho certeza. É o nome indígena, mas o significado mesmo eu não sei. Caeté é uma palavra de origem indígena que em tupi-guarani significa mata-densa ou mata-virgem. Era uma vez um empregado, era uma vez um pé de jabuticaba. E essa história continua assim, ó. O funcionário público municipal era amigo do candidato adversário político do empregador. O empregador não gostou dessa amizade. E antes de dispensar o servidor, obrigou a ficar debaixo de um pé de jabuticaba durante todo o horário de trabalho. Parece brincadeira, né? Mas não é. O funcionário se sentiu humilhado, constrangido. Acabou sendo dispensado da prefeitura, pois ocupava cargo de confiança. E entrou com uma ação na Justiça do Trabalho. Ganhou a causa. Moral da história, o município de Caeté foi condenado a pagar uma indenização por dano moral no valor de 10 mil reais. Essa pena, ela tem uma dupla finalidade. Primeiro, é de compensar o ofendido por essa lesão. E segundo, ela tem um caráter pedagógico em relação ao empregador. A Justiça, ela é cega, mas não falha, né? Até domingo, os funcionários da prefeitura de Ouro Branco participam dos Jogos Olímpicos dos Servidores Municipais. É a segunda edição do JOSMOB que reúne os trabalhadores em uma grande competição esportiva. Fazer, esporte e integração movimentam a competição. Você vai conferir como foram os primeiros dias da competição. Nessa segunda-feira, um grande desfile de abertura do JOSMOB, Jogo dos Servidores Municipais de Ouro Branco, contou com a presença de todas as equipes. Com muita animação, cada participante vestiu a cor da sua respectiva torcida, fez muita festa e defendeu as cores do seu time. Para encerrar o desfile, todas as torcidas prestigiaram as finais do futebol de campo masculino e feminino. O vencedor do futebol masculino foi a equipe da saúde. As vencedoras foram da equipe administração. Dias de muito sol e animação das torcidas durante o fim de semana de jogos dos servidores municipais de Ouro Branco. É o segundo JOSMOB. Durante a tarde de domingo, na praça de eventos, foram disputadas modalidades de vôlei de areia, speedball e ciclismo. E não são apenas os servidores públicos que realizam uma competição nesta semana. Os alunos da rede pública seguem com os jogos escolares. Até sexta-feira, alunos de nove escolas municipais e estaduais participam da competição, que reúne modalidades esportivas como natação, futebol, vôlei e basquete. A novidade fica por conta da realização das partidas na área rural. As escolas que possuem ginásio coberto têm a estrutura ideal para receber as competições. E os jogos acabam por se tornar uma espécie de intercâmbio. Os jogos escolares acontecem sempre à tarde no centro de referência esportiva e nas escolas da área urbana e rural. Nesta sexta-feira, o ar seco se espalha sobre o sudeste. O sol brilha forte desde cedo e algumas nuvens se formam. E não há previsão de chuva. Deve fazer calor à tarde na maioria das regiões. Mínima prevista de 10 graus em Barbacena e de 14 em Ouro Branco. A máxima não deve passar dos 28 graus em Congonhas. Em Lafayette, as temperaturas variam entre 16 e 29 graus. A previsão é de sol com algumas nuvens e sem chuva. E nesta sexta-feira, comemora-se o Dia Nacional do Livro. O hábito da leitura começou a ser valorizado na sociedade brasileira a partir da inauguração da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, criada com a transferência das obras pertencentes à Real Biblioteca Portuguesa em 1810. O primeiro livro publicado no Brasil foi Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Mas nessa época, a imprensa sofria a censura do imperador. Só na década de 1930, houve um crescimento editorial. Após a fundação da Companhia Editora Nacional pelo escritor Monteiro Lobato, em outubro de 1925, o livro é um meio de comunicação importante no processo de transformação do indivíduo. Ao ler um livro, evoluímos e desenvolvemos a nossa capacidade crítica e criativa. Entra em cartaz nesta sexta-feira no Cine Glória o filme de aventura Karate Kid e o de ação e suspense Resident Evil 4 Recomeço. Veja os trailers. Bem-vindo a Beijing. Olha isso, Dre. Beverly Hills. Nós sempre falamos sobre viver lá. Sim, mas eu acho que nós falamos sobre o outro, mãe. Vamos lá. Bom! The Umbrella Corporation. Feel safe. Everything is quiet here. They feel secure. They're wrong. Tv Lafayette notícias e prestação de serviços a todos os instantes. Tv Lafayette notícias e prestação de serviços a todos os instantes.